Glórias ao nome de Jesus Pai do Senhor e Igreja Pai Santo, Deus amado, Deus querido Nós pedimos a Tua bênção, a Tua recompensa, Deus Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe poderosamente Com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz Todos que são dizimistas, ofertantes Que têm votos e propósitos com esta obra E abre as portas para abençoar os que desejam abençoá-la É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Queridos, abra sua Bíblia No livro de 2 Cronicas, capítulo de número 20 Nós vamos falar sobre dependência de Deus Dependência de Deus, irmãos Tem gente que diz que o crente é acomodado Vocês crentes são acomodados É não irmãos, é porque a gente não quer fazer nada fora da direção de Deus Eles dizem que não são acomodados, Marco Antônio Aí sai na batalha, aí volta de mão vazia O crente espera por Deus e fica de mão cheia Aí adendo Deus, enche de bênção É Porque o pouco com Deus Sempre será muito Queridos, nós vamos ler Eu quero ler só o versículo 3 O momento em que Josafá se coloca na dependência de Deus Só o versículo de número 3 E Deus colocou hoje no meu coração uma palavra forte para a sua vida Você sabe qual é o nome dessa mensagem? Se eu tivesse que dar um título a ela Não se escandalize não Era, deixa de ser frouxo É Versículo 3 A palavra diz Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor E apregou jejum em toda Judá Ele teve medo Vinha muitos inimigos O trono dele A família dele Naquele tempo quando os reis conquistavam outro reinado Eles matavam o rei, seus filhos e sua esposa Que era para não ficar descendência dele Para que ninguém mais pudesse assumir aquele reinado Era para acabar com o reinado Vocês lembram do Hamas? Desse bloco árabe? Qual é o plano deles? Dizem mais Israel Eles querem varrer Israel do mapa Daquele tempo para hoje não mudou não Deixa eu te falar uma coisa Tem gente que você acha que nem inimigo o seu é Mas ele gostaria de pegar na alça do seu caixão, viu? Tem Tem gente que se pudesse ver você morto, eliminado No mínimo humilhado Era o que queria Mas hoje tu vai receber uma palavra para ficar na presença de Deus Porque Josafá fez isso aqui Você está pensando que Josafá tinha força para lutar? Tinha não, irmãos Mantenha a sua Bíblia aberta aí Em Segunda Crônicas 20 Ele não tinha forças para lutar Ele era um homem como eu Humano como cada um de nós E temeu Quando a Bíblia diz E temeu É porque o medo foi grande, irmãos Tudo que a Bíblia fala Você pode acrescentar mais E ele teve medo Aí ele pensou E agora? Como é que eu vou fazer? Mas eu vou buscar quem pode Sabe o que é isso? Dependência de quem tem poder Eu vou ficar na presença do meu Deus Porque não tenho exército para derrotar esses inimigos Não tenho nenhuma condição de vencê-los Nem sequer De tardar um pouco esse sofrimento Ele buscou a Deus Aí veja aí no versículo de número 17 Versículo 17 A palavra vai dizer Nesta peleja não tereis que pelejar Parar e estar em pé E ver de a salvação do Senhor para convosco Ó Judá e Jerusalém Não temais nem vos assusteis Amanhã saí-lhes ao encontro Porque o Senhor será convosco Essa palavra está dizendo Que quando nós ficamos na dependência de Deus Deus é conosco Deus só não responde a quem não busca Ele Agora quer ver mais? Vá agora para Provérbios capítulo de número 24 Provérbios 24 Provérbios de número 24 Queridos Eu quero que você receba essa palavra até o tutano Você vai sair daqui hoje, irmão Vai do capeta que fica no seu caminho, viu? Vai passar por cima dele pisando na cabeça Aleluia Glória a Deus Provérbios 24, 10 e 11 Se te mostrares frouxo no dia da angústia A tua força será o quê? Quem é frouxo tem força pequena Até para ficar na dependência de Deus tem que ter coragem A fé vem acompanhada da coragem Qual é a coragem? Vou esperar Ei, Josafá Está bem aí na montanha de C.I. Teus inimigos Deixa vir Deixa vir Para quê? Porque eles vão conhecer meu Deus Pode deixar vir Aí o versículo 11 diz Livra os que estão destinados A morte E salva os que são levados A matança Se os puderes retirar Se você tem coragem Livra os que estão destinados A morte Um homem Froxo A mulher diz assim Meu Deus Esse homem não era para vestir calça não Não quer não vestir do meu uma saia Mulher gosta de homem corajoso E mulher gosta de mulher Homem gosta de mulher corajosa Lá em casa Essa nega aí Quando tem um barulho lá embaixo Ela que desce Para ver o que é Pode deixar amor Fica aí Eu vou ver o que é Se o D.D. for um ladrão Eu corro Vou lhe buscar É A coisa melhor do mundo É viver perto de quem tem coragem Então deixa de ser frouxo Porque senão Ninguém vai querer viver perto de tu Ninguém, sabia? Agora para você sair daqui turbinado Tem que crer Crer Receber Receber E dizer vou Jeremias capítulo 12 Elisânia está rindo ali Elisânia é corajosa Passou pelo câncer Tinha hora que dizia Ai meu Deus É Deus Vamos embora Vamos embora É Deu vitória Jeremias capítulo 12 Versículo 5 E versículo 6 Olha a palavra Se te fadiga Na casa do teu pai É a experiência de Deus Deixou Deixou me abrir Eu ia morrer de fome Estou escutando esse pastor É forte É forte meu irmão Tem que ser animado Vou te falar Agora para você Eu já tive um amigo Meu Deus Ainda bem que eu mudei para cá Ele ficou lá em Goiás Meu Deus do céu Ele me chamou Ele me chamou para fazer Caminhada com ele Eu voltei em uma depressão Tão grande Que eu achei que eu ia morrer Falei Meu irmão Aí eu digo Não mas É porque tem aquele dia Tem dia que a pessoa Não está bem né Tem dia que a gente Não está legal Diga amanhã Vai estar melhor No outro dia Ele estava pior No terceiro dia Ele disse Você vai amanhã Eu digo Não Não meu irmão Porque se eu for Caminhar com você Eu vou ter que voltar Direto para o hospital Meu irmão Você falou de tanta doença Que eu voltei Todo contaminado Doí a cabeça As unhas Os pés As canelas A palma Não Deus me livre Esse homem Tudo que era doença No mundo Ele dizia que era dele A minha dor de barriga A minha não sei o que Rapaz Pelo amor de Deus Não diga que é sua não Isso é do cão Devolve para ele Rapaz Irmãos Tem gente Que faz questão De dizer que tem a doença Diz Olha eu tenho Uma gastrite Eu tenho A gastrite Não diga Pelo menos Eu estou Que daqui a pouco Você não vai mais estar Por quê? Porque Jesus Vai curar Mas tem gente Que fala Eu tenho A gastrite Aí a outra Mais deprimida Diz Eu também tenho A sua sangra Ela quer ter Uma pior Do que a outra Até a doença Essa pessoa Quer ter mais E a outra Chega e diz Meu marido É muito ignorante Aí a outra Diz E o meu Que é ignorante Bebe, fuma e joga Ela quer sempre Tem algo pior Quando alguma Diz Meu marido Bebe Meu marido É bruto Digo Meu é uma Benção Já veja ele No futuro Na transformação Que Deus Vai fazer Na salvação Que Deus Vai trazer Você viu Você viu a palavra Aqui Como é que Tu vai Ei Tu está Tu está Fadigado Andando a pé Que quando eu Botar você Para correr Com os cavalos Sabe o que É que Deus Está dizendo Com essa situação Que você está aí Está chorando Está se lastimando Está reclamando Após eu vou te Oferecer Uma mais pesadinha Que é para você Aprender a superar É Dependência De Deus O crente vencedor Ele é assim Vou falar primeiro Do crente desanimado Que eu tenho O crente desanimado Homem e a mulher Qual é o crente desanimado Pastor Ah meu Deus A luta não se acaba Lá vem outro Está vendo Estou dizendo Que eu não tenho sorte Mesmo Será que eu nasci Só para sofrer A Jesus Pelo amor de Deus A crente animado E o crente animado Eita glória Vem mais vitória E essa aqui Vai ser grande Porque essa situação É maior do que aquela Então a vitória Vai ser maior Crente cheio De entusiasmo De coragem É A mulher que tem fé Ela começa a orar Pelo marido Ele piora Aqui não tem fé Diz Vou parar de orar Vamos Piorou Aqui tem fé Fala Agora que eu oro mesmo É sinal que o diabo Está revoltado É sinal que a minha oração Chegou no céu E está encomendando o inferno Agora que eu vou orar Estou vendo o homem Se transformado O cão está perdido Agora que eu vou orar Tudo é uma questão De visão Como você vê A situação Né Se você estiver Andando na rua Passar um fusca velho Com as rodas Tudo tortas Eu queria um daquele Você vai ter de sair mesmo Vai ter que Se preparar Para empurrar o fusca velho É Mas se você Passar um carrão Você diz Pai Deus Vai me dar um desse aí E deixa a pessoa Que está do seu lado Dizer Como? Estou até desempregado Tu está? Ah Tu não sabe Quem é meu Deus Não, viu? Tu não sabe Quem é que ele é Não, viu? Tem que ser assim Cadê a irmã Kaline? A irmã Kaline está ali Posso contar? A irmã Kaline chegou lá em casa A irmã que morava ali no centro Onde era o fusquinho do amor? Quem sabe onde era o fusquinho do amor? Todo mundo recebeu mensagem É Glória Obrigado por ter ajudado Eu ganhar o feijão dos filhos Tem até foto Tem foto e CD É Irmã Kaline chegou lá Com a filhinha dela Presta atenção na história Vou contar o exemplo dela Só para você pegar a visão Chegou lá e disse Eu vim aqui falar com o senhor Foi, foi Estou separada Meu marido me largou E já está vivendo com outra mulher Foi, chegou Ela veio pegar meu boião Vem 15 para meio dia Eu falei Foi mesmo Foi, está vivendo com outra mulher? Está Mas você quer ele de volta? Quero Eu disse Eu preciso falar com o seu marido Ela disse Ele está vindo para cá Ele está separado Mas vem me buscar Porque eu estou com a menina Eu disse Quando ele chegar Me chamo para falar com ele Eu estava fazendo o culto no lar Voltei e fui terminar o culto no lar Aí foi amor Não amor Foi na hora que o João chegou Não, eu falei com o João Meio dia Não foi não? Espera aí Eu falei com ela de dia E ele chegou de noite Senhor, você passou a tarde todinha É porque eu não lembro Irmãos Eu de memória Eu sou terrível Mas eu me lembro bem dessa história Eu sei que o homem veio E eu fiquei orando Pedindo a Deus Que o que eu falasse para ele Deus tocasse o coração dele Na hora que o homem chegou Eu comecei a falar para ele Da esposa Da filhinha A bichinha começou logo a chorar Eu disse Oi Está melhorando, né? Quando eu olhei para o homem Os olhos cheios de lágrimas Eu digo Opa Eu digo Já que está dando certo Eu sei eu soltar umas palavras aqui Saíram lá de casa Voltaram lá na hora Ele chegou na casa Que ele estava com a outra Falou Pega os panos de bunda E pega o beco Voltei com a minha esposa Você sabe o que é isso? Dependência de Deus Não tem ninguém Que diga para Deus Senhor Eu vou ficar Debaixo da tua mão Na tua dependência Para Deus não responder com vitória Deus vai responder com vitória E você que veio hoje aqui Veio para ouvir essa palavra Tomar posse E sair daqui Sabendo Que hoje Deus está te dando uma palavra Que em seguida Vem com o decreto dele A vitória é tua Em nome de Jesus Em nome de Jesus Segure Eu sou o crente Que mais segura a palavra Eu estou Eu sento bem aqui Eu só assisto o culto Nessa cadeira aqui Que é para me ver tudo O irmão está pregando O hino está tocando E eu pá Pego no ar Essa aqui é minha Eu sou pastor Mas tem dia Que eu chego aqui Triste irmão Tem dia Que eu venho para cá Meio abalado É muita luta É muita coisa É muita despesa É muitas igrejas Para administrar É muito pastor Para administrar É muito problema De irmãos Noutras igrejas Aí tem dia Que eu chego aqui Abalado Mas de repente Uma palavra Muda tudo Eu já saio daqui Dizendo Cadê o cão Cadê o cão Eu quero Eu quero Pegar ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Está pensando o que Eu sou filho Do grande rei Levante sua mão Diga Eu sou filho Aí filho Do grande rei Acabou-se Vamos ficar de pé Vamos orar Jesus Parabenizar a Deise Fiz aniversário ontem Foi ontem Eu já disse Parabenizar ela Mas é que eu não Dei os parabéns a ela Deise eu vou lhe dar De presente Uma touca Para você Cozinhar para João Porque João Está muito magro Desnutrido Magro Uma touca Uma touca Cabeça Aquela que você usa Na casa do pai Fazendo almoço Touca Irmã Gracelina É pão da vida A distância Mora na Suíça É moderadora Da pão da vida Queremos abraçar você Será que ela está aqui Queremos abraçar Abraçar você É de Neide Ela está moderando Está moderando ela Irmã Gracelina É aquela que canta Aqueles hinos Maravilhosos Está aqui ela Parabéns Gracelina Deus lhe abençoe Deus lhe dê Muita saúde Viu Daqui a pouco Vai ter o hino dela Tocando A pastora Vai fazer agora Fotos que clama Com a missionária Adriana Carina Gracelina Eu só não vou orar Para você ficar mais bonita Porque é impossível Mas eu vou orar Para Deus te dar Saúde e força Gracelina É uma guerreira Vamos orar Dizendo Pai No nome de Jesus Deus Nós agradecemos Por esta palavra Pai nós agradecemos Porque nós sabemos Que o Senhor Está aqui No nosso meio Sabemos que o Senhor Está no controle De todas as coisas Sabemos que o Senhor Tem um poder Para resolver Todas as coisas Sabemos que o Senhor Está entrando Com providência Deus Com provisão Na vida Dos teus filhos E filhas Porque Deus Não existe Oração Sem resposta Então nós Agradecemos Pai querido Pela tua presença Pela tua direção E pedimos Pai Que o Senhor Continue abençoando Continue enchendo De fé De esperança Todos os teus Filhos e filhas Que estão aqui A distância É o nosso pedido No nome de Jesus Agora vamos dar O nosso grito De guerra Igreja do Senhor Jesus Nós somos Mais que vencedores Nós somos Mais que vencedores Nós vamos Continuar vencendo Pelo sangue De Jesus Que o poder De Deus O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre As nossas vidas Hoje e sempre Diga amém Diga eu recebo Saio daqui Abençoado E abençoado Deus abençoe Queridos Até amanhã Se Deus quiser Amanhã tem O pocinho de Jacó A noite O culto Consagração só Na segunda Quarta-feira E última Quarta-feira do mês Deus abençoe Pão da vida De Deus abençoe